Eu vou falar sobre Scribe, nosso projeto, nesta semana. Fala galera, esse é mais um Drops de como a gente... Pagar todo o jogo. Bom, você sabe que as melhores reuniões são as reuniões que acontecem assim, em pé, no meio do caminho, sem uma sala fechada, confinada. Então a gente tem pouco tempo pra falar e tem que ser objetivo e direto. Fala galera! Fala galera! Mais um Drops, vamos aí, vamos que vamos. Stand-up Meeting, essa é a dica de hoje, desse Drops. Se prepara pra semana que a gente vai ter mais um vídeo chegando aí. A pauta, a gente não sabe ainda. Pra isso que serve o Stand-up Meeting, a gente vai decidir a pauta aqui andando, caminho da Axiosphere. Porque se a gente sentar e começar a conversar, a gente vai começar a falar um monte de merda e vai... Tipo assim, ele já tá falando um monte de merda, entendeu? É isso aí, o Stand-up Meeting, é isso aí. É decidir rapidamente aquilo que a gente vai fazer. Então, próximo assunto, Antifragile. Como é que é do Taleb? Como é que é o cara? Nassim Taleb. Nassim Taleb. Assunto bem legal, vamos falar disso. Aguardo o próximo vídeo, Axios BR. Falou! You got me mixed up in the morning and I can't get no rest at night. Well, I'm a black cat in your alley and I'm hauling at the moon. Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, então, dá o subscribe aí. Se você curtiu o vídeo, deixa o joinha. Se você não curtiu, deixa o diz joinha. E a gente se vê. Até o próximo vídeo. Assina lá! E a gente se vê.